Música E a dor que traz no coração Acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído Acaso vai me proteger Enquanto eu andar Música E a dor que traz no coração E a dor que traz no coração A vida como ela é Para o lugar E a dor que traz no coração E a dor que traz no coração E a dor que traz no coração Acaso vai me proteger Enquanto eu andar 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 E a ter complicado menos Trabalhado menos E ter visto o sol Se eu vou Acaso vai me proteger Enquanto eu andar 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 A CIDADE NO BRASIL